Luiz Antônio Monteiro celebra hoje o Dom da Vida, diretor de jornalismo da Rede Vida e conselheiro do Embraque, é referência no direcionamento da TV que há 25 anos tem como marca a boa notícia. Nesta caminhada com Luiz Antônio, aprendemos que a dignidade da vida humana deve ser sempre o destaque das reportagens. Com Luiz Antônio, aprendemos que não há notícia maior do que a ocorrida há cerca de 2.020 anos. Com Luiz Antônio, aprendemos que Maria nos aponta para o Salvador. Luiz Antônio não é impositivo, mas participativo, sendo criativo para continuar orientando em tempos de pandemia. Luiz Antônio celebra aniversário em um trido pessoal. Dia 11, o amor eterno da mãe e fundadora da TV, a saudosa Luisa Monteiro. Dia 12, o Dom da Vida. E dia 13, o amor com a Márcia, celebrando aniversário matrimonial. Tudo graça do Senhor! Amém!